Olá meus amigos, gostaria de agradecer a todos que se inscreveram neste canal e para aqueles que deram um joinha, vocês tem a minha gratidão O vídeo de hoje a gente vai fazer pipoca microondas caseira sim, parecido com este no supermercado Bora lá Vamos precisar de milho para pipoca Sacão de papel Hum, colando de cozinha Misture bem o óleo com a pipoca Agora eu vou misturar o saquinho Dois minutos na potência massa Misture bem o óleo com a pipoca Misture bem o óleo com o óleo com a pipoca Misture bem o óleo com a pipoca Misture bem o óleo com a pipoca Obrigado.